Então, como você falou, foi uma classificação muito heróica, uma classificação muito difícil, mas como também você falou, virar chavinha. Fizemos uma viagem difícil ontem, uma viagem muito cansativa, mas hoje o professor Tiago já teve uma reunião conosco e nos falou que agora é um outro campeonato e entender que para a gente manter uma semana boa de trabalho é importante e mais um resultado positivo contra o Tum Tum. E sobre o Nuzinho Santos, eu tenho muita curiosidade de saber como é. Pessoas da cidade falam que é um campo bom de se jogar, que é um campo onde a torcida está bem próxima de nós jogadores e deixa um clima bom de jogo. Então, eu tenho uma curiosidade e uma vontade muito grande de jogar no Nuzinho. E aí, ficar mais próximo um pouco da torcida, sentir a atmosfera e vamos para o jogo, não é, Paulo? Claro, é, como você mesmo falou e frisando novamente, tem que virar chavinha, tem que entender que o nosso maior e próximo desafio é o Tum Tum. O desafio mais importante sempre é o próximo, né? Então, vamos para esse jogo com tudo, fazer uma boa performance e sair com a vitória nesse próximo jogo. E aí, só para a vocês.